Olá amiguinhos, aqui quem fala hoje é o do canal Encanador Chapado E eu tô aqui hoje pra... A melhor gameplay do PES 2020 É pessoal, a gente tá naquela época boa de lançamento de jogo novo Do lançamento do PES, do lançamento do FIFA, né? Tá ali naquela época que os jogos tão sendo demonstrados pra gente Tá saindo bastante gameplay do PES Aí agora ainda mais com esses anúncios que eles tão fazendo de parceiros Anunciaram o Manchester United, agora anunciaram o Bar de Munique E saiu agora a gameplay que eu acho que é a melhor que saiu até agora Porque é um cara contra o outro, tá? Não é mais aquele cara contra o CPU A gente não sabe a dificuldade da CPU Não é um cara contra o outro E dessa vez não são dois mongóis jogando É dois caras que não são excelentes Mas que pelo menos entendem mais ou menos as mecânicas do jogo Sabem jogar o jogo direitinho Então saiu uma partida legal É a partida de novo Não é a melhor possível porque ainda é aquele PES Legends Contra o Bar de Munique Então o PES Legends não tem zagueiro Fica um time meio zoado Eu vi errar na zaga, né? De Védio, Matheus Então fica meio zoado ainda Não tem todas as posições, né? Mas já dá pra ver um pouco melhor Como que o jogo tá indo E é isso que a gente vai fazer Chega de falar e vamos dar uma olhada Em como que tá essa gameplay aí Então beleza, pessoal Tá aí Vocês estão vendo Nesse estádio maravilhoso Está ali a Anzarina Uma coisa que eu preciso falar A gente precisa pagar pau pro PES É isso, cara Estádio Tá tudo Tá maravilha É muito bonito É E é um trabalho de perfeição Maravilhosa Mas vamos lá Vocês estão vendo aí Como eu falei, né? Um contra o outro É Um cara é o Bar de Munique Que é o novo parceiro do PES Aí também Uma surpresa legal Time que nem tinha no jogo, né? Não era nem um time falso Ele não tinha Não tinha o Bayern De jeito nenhum no PES É E agora É um parceiro oficial, né? Uma mudança bem brusca E uma mudança bem boa Na minha opinião, né? Só fiquei triste Porque justo no ano Que o Robin aposentou Os caras fizeram essa parceria O Robin é um dos meus jogadores favoritos É E ele não tinha Que nem no PES 2019 Não tem o Robin De jeito nenhum É Olha aí A gente já viu a primeira bola de jogada E esse ano Tomara que ele venha de Legend, né? Porque se ele não vier de Legend Ele não vai vir de jeito nenhum de novo Porque ele não tá mais no Bayern Ele aposentou aí A sua carreira, né? Mas vamos lá Vamos pro partida Vocês já viram aí Que já saiu uma jogada boa E umas coisas legais Que dá pra ver nesse gameplay É exatamente isso É esse Esse embate Entre dois jogadores Que entendem o jogo melhor, né? Essa partida me lembrou um pouco Uma partida Das divisões ali Quando você tá ali Na oitava divisão Ali naquele divisões online, né? Que todo mundo pega time Não joga no MyClub, né? Você pega um cara ali Da oitava divisão Deu pra lembrar bastante isso Um jogo um pouco mais Cadenciado A galera tocando a bola Não tem tanta loucura E é o cara tentando achar um espaço Pra conseguir fazer uma jogada, né? Uma coisa que Foi uma coisa que me atraiu muito no PES E que, né? Depois de jogar muito o MyClub Ver que era uma correria louca também Parecia muito o Ultimate Team O MyClub Apesar de eu ainda achar melhor a gameplay, né? O modo em si O Ultimate Team é muito menor que o MyClub Mas a gameplay do MyClub Eu acho que ainda é um pouco melhor Só que quando eu fui pro Divisões Eu encontrei isso Que eu tô achando um pouco aqui Nessa gameplay Um pouco mais de controle Um pouco mais de futebol real Digamos assim, né? Que é uma coisa que vocês sabem Que eu prezo bastante Então a gente tá vendo aí Sempre aquelas coisas legais Várias animações novas Uma coisa que tá tendo bastante São as novas animações de contato, né? Quando jogadores batem um no outro Uma coisa que no PES É... Tá melhorando a cada ano Mas sempre foi um pouco estranha Desde lá do Playstation 2 Parece que é o mesmo esquema, né? O FIFA, isso é uma coisa que a gente não pode reclamar muito do FIFA Apesar de ter piorado Conforme os anos foram passando Mas quando eles introduziram Aquela mecânica nova de... De contato Que eu esqueci o nome E olha aí Olha essa jogada, tá vendo? Isso é uma parada que a gente não via nos outros gameplays É... Porque os caras não sabiam jogar Basicamente isso Ou porque ele jogava com a CPU Mongol Mas vocês viram ali, né? Ele conseguiu dominar E dar aquela tiradinha clássica do PES ali Que é só você dar um toquinho pro lado Que você mata a zaga É... E é legal ver que isso tá de volta, né? Óbvio que ia tá de volta Mas... É legal ver finalmente uma gameplay De alguém que saiba fazer isso, né? Até agora Tava triste aí Só... Sei lá O cara não tinha os dedos O cara jogava só com o cotoco da mão Que tava complicado Pro cara fazer alguma coisa de interessante, né? É... A gente vê aqui também uma coisa Dos cruzamentos aí O Oliver Kahn conseguiu fazer ali Foi meio esquisita a jogada, né? Mas o Oliver Kahn conseguiu se adiantar bem E conseguiu tirar a bola E essa é uma coisa também Que eu não sei se o cara apertou o triângulo Mas porque não acontece muito Esses cruzamentos Dificilmente o goleiro sai Pra interceptar essa bola Geralmente ele fica ali parado Pra evitar o chute Então eu não sei se o cara apertou o triângulo Pra tirar o goleiro Ou se é Alguma coisa que o PES botou pra tentar Dar uma solucionada Nesses cruzamentos rasteiros Que acabam acontecendo aí na... É... De correria Assim como eu diria Até o Bayern É um time que tem alguns jogadores Muito velozes Eles tão usando aqui o Gnabry E o próprio... É... E o Coman, né? São dois jogadores bem rápidos Mas... É... Não tão mais... Não parece que é mais tão efetivo Talvez seja o modo normal, né? O modo de divisões Ela já não são... Essa jogada foi meio... Meio esquisita, né? Mas... Esse chute do Lewandowski Eu achei muito da hora Ele pegou de esquerda Certinho Passou no meio das pernas dos caras Mas foi entendível Porque ninguém tava controlando aquele cara É... E conseguiu sair uma boa jogada ali Depois daquele chutaço, né? Mas como eu tava falando da velocidade No modo de divisões Até que não é tão apelão assim Talvez porque os jogadores Não sejam tão rápidos Mas... É... No modo... Olha só Que cagado o cara fez na zaga ali E aí... Ah... Isso é uma coisa... Ah... Infelizmente isso parece ainda estar no PES É... Esse toque Quando você toca pra um cara E tem dois caras na mesma região E o jogo não entende Pra quem você tocou A bola Isso é uma parada Que me irrita Isso caga Há muita jogada de contra-ataque Muita jogada de ataque mesmo Que às vezes tem um cara passando Você vê, né? Você vê um cara correndo Pra direção do outro Mas você sabe que ele vai passar nas costas Então você vai querer tocar naquele Que tá parado Porque passou nas costas Depois receber a bola É... Em profundidade, né? Aí acabou sendo o gol do Maradona E o PES Ele parece que não entende isso Ele toca E aí... Os dois jogadores que estão correndo Se confundem Ou você troca Automaticamente ali Isso quando você consegue Quando a troca de jogadores funciona É... Ou vai dar merda E aconteceu ali de novo Isso é uma parada triste Uma coisa que eu reclamo nos dois jogos, né? Vocês sabem A troca de jogadores parece que piorou 200% Desde que a gente saiu lá do Playstation 2, mano É incrível Como... É... Isso é uma das coisas que... Mais importantes, eu acho, no jogo Na gameplay, né? Você poder escolher qual jogador você tá usando É... Realmente não é muito boa E não é muito precisa, né? Mesmo quando você troca no analógico É complicado E no PES ainda tem uma coisa pior, eu acho, que do FIFA Que às vezes trava E o jogo não deixa você trocar de jogador de jeito nenhum, né? Então eu não sei o que acontece Mas parece que vai estar presente Aí no jogo ainda Parece que eles não conseguiram resolver, né? Então é triste Notícia triste Mas vocês estão vendo que essa gameplay já tá bem mais fluida, né? É aquilo que eu falei São dois caras que tem Tá vendo que eles tentam jogada diferente Né? Ainda tem bastante cruzamento Nossa O Ronaldinho isolou Uma bola foi lá Olha Deve ter matado um telespectador ali Um espectador, né? Telespectador da TV Que foi horroroso o chute A animação foi legal Mas o chute foi ruim, né? Mas então como eu tava falando Dá pra perceber bem Que já é um jogo mais legal Um jogo mais disputado Os caras tentam fazer umas coisas diferentes Não fica só mais aquela tosquice toda Ele tentou um tribo ali Totalmente nada a ver, né? Naquela situação Ele Nada a ver o que ele tentou fazer ali Mas aí é erro do player, né? Não é erro do jogo, na minha opinião Mas E é isso que é legal desse gameplay Dá pra você ver mais o jogo fluindo E eu gostei bastante Eu acho que tá legal Tá divertido Como eu falei Esses caras Têm mais noção do que eles estão fazendo Ainda acontece esse tipo de coisa aí também Que Meu Deus do céu É uma coisa horrorosa Olha só Esse gol foi horroroso Só porcaria Vamos ver se ele vai deixar o replay Daí comemoração nova aí do Gnabry, né? Meio bosta essa comemoração Vou ser sincero Vamos ver se eles vão deixar o replay Acho que vão deixar isso aí Maravilha Olha aí Olha a suruba Olha isso O Vieira ficou perdido E de novo Isso é problema da porra da seleção E ali o Gnabry chutou por dentro Do Ned, velho Vamos ver se na outra câmera Dá pra ver melhor Mas olha lá Olha lá Olha o Vieira travando agora, ó Agora o Vieira vai ficar perdidaço Ele fica perdidaço Porque a seleção não tava nele Daí tá toda aquela confusão E vamos ver por onde ele chutou Ah, não vai dar pra ver A câmera não pegou Mas o Gnabry chutou por dentro Do Ned, velho Né? Infelizmente essas coisas Só quando mudar de engine mesmo Vai acabar mudando Ou quando, sei lá É muito difícil Isso não acontece em um jogo de futebol Tá? Em um jogo, acho No geral Mas É triste Ainda é triste Ainda é uma coisa que eu esperava Que a gente pudesse estar numa fase Já que a gente não precisava se reclamar Tanto disso Quanto a gente reclama, né? Mas Infelizmente ainda acontece Temos aí também Um negócio que de novo Eu não sei se é Porque a galera fala muito Do kickoff glitch Também no pass E essa jogada foi totalmente de kickoff O cara acabou de tomar um gol Já fez o outro Né? Então deu aquela mongada Mas eu não vi muita Ele não deixou o replay dessa vez Eu não vi muita mongada Da zaga ali Eu vou ser sincero Eu vi mais que Sei lá O cara que tava Defendendo Não botou o jogador na hora certa E deu azar Deu uma bola E olha lá É É É Não sei Eu não sei Esse kickoff glitch De novo Então isso Olha Dois gols saíram ali no meio de campo Eu não sei o que Por que que isso É muito estranho Porque a gente reclamava disso no FIFA, né? É E tem no PES também Então parece ser alguma coisa de programação Isso, sabe? Parece que é alguma coisa na programação Que os caras fazem Pra inteligência artificial Que não funciona Não sei se Sei lá É carro velho Será carro a álcool Que você precisa aquecer Quando tá frio Senão o carro não funciona Então Quando começa o jogo ali Do centro de campo A inteligência artificial tem que ficar Pra daí ela pegar Pra daí ela funcionar direito Eu não sei o que pode ser Mas É É muito claro Que tem essa coisa Olha aí, mano Olha aí, mano Isso não foi tanto de kickoff, né? Até que teve uma Uma saída ali Mas É É muito estranho isso, cara É muito estranho Como Aí também o cara, né? O cara puxou o zagueiro Pro meio de campo, né? Então ele também fez uma cagada Mas é muito estranho isso É E É meio broxante, né? Não acontece Vamos ser sincero A maioria das partidas que eu jogo Às vezes acontece Uma vez por partida Mas é difícil Se você souber marcar direitinho Ali e fechar É É difícil você tomar um gol do kickoff Assim tão rápido Mas tem horas Que realmente Não dá pra você controlar É É E E É sempre importante Você Ter o maior cuidado possível Nessa hora, né? Isso Esse que Eu acho que o principal problema é esse, né? O jogo te Você sente Mesmo que você não tome o gol Você sente que as coisas Não estão Do jeito que elas deveriam estar, né? É meio esquisito isso É E de novo Eu não sei se pode ser isso Pode ser esse Eu de programação De Os caras estarem ali, né? Tem que ter esse Carro álcool aí Tem que esquentar o carro Pra ele funcionar É Ou se é realmente Sei lá Algum Alguma coisa que eles colocam Pra deixar o jogo mais emocionante Tomara que não Eu acho que não também Eu acho que é meio mongo Você fazer isso Mas É Vindo dessas empresas A gente nunca pode duvidar de nada, né? Mas tá aí A gameplay de novo Tá fluindo um pouco pior Depois que começou a sair Os 350 gols Né? Seguidos aí Deu uma caída na qualidade, né? Mas No geral Eu acho que essa gameplay É a melhor que saiu até agora Como eu falei Dois caras que jogam melhor Tentam tocar a bola Tentam fazer as jogadas Eles estão em meio Pro Foda-se agora, né? Depois de sair todos esses gols Porque Agora tá 3x2 Pro maluco do Sledge Então Eles devem estar ali Naquela rivalidade Mas Eu vejo que deu pra ver Muito melhor Essa qualidade Do jogo Das animações novas Que tem ali Da Da cadência até Do próprio jogo Deu pra ver melhor Nessa gameplay É Que ficou mais Sei lá Acho que ficou mais Certinho Deu pra ver mais Duas pessoas Do mesmo nível Se enfrentando, né? Quando a gente tava vendo Só Ou uma CPU Uma um gol Contra um cara ruim Ou um cara Horroroso Contra um cara terrível Então Dessa vez a gente pegou Dois caras Ali No meio do caminho Dois caras São bons jogadores, né? Jogadores razoáveis Fazendo boas jogadas E olha aí Olha aí Eu achei Ó Isso é legal pra caramba Apesar do cara Ter pedido gol na cara Mas Foi porque ele escorregou Então provavelmente O cara que chutou Ele deve ter apertado Muito antes do chute E o maluco escorregou Porque isso acontece Já nos pés De hoje em dia, tá? Nos pés de 2019 Isso acontece É E é uma parada Que eu acho divertida Pra caramba Eu acho bem legal Porque realmente Fala que, ó É um gol fácil Mas se você Chegar com muita sede Muita sede Igual na vida real Você tem a chance De cair De tropeçar De errar É uma coisa que acontece Na vida real E também pode acontecer No jogo, né? Então eles tentam fazer Essa Essa modificação E tentar Botar isso na gameplay Do próprio jogo Pra você sentir isso, né? Você sentir que você Precisa ter Aquela calma É melhor você ter calma Do que você ser afobado No futebol, né? Como é na vida real Mas então é isso aí, pessoal Esse era o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Deixem aí nos comentários O que vocês acharam Dessa gameplay Se eu falei besteira aqui Se não é a melhor Se vocês têm uma melhor Aí pra mostrar pra mim Deixa aí nos comentários Quero saber a opinião de vocês Essa também tava aí Em 60fps, né? Que é sempre bom Como é que os caras Me gravam O jogo de videogame Principalmente PES e FIFA Sem ser 60fps Eu não entendo Mas essa tava sim Então deixa aí nos comentários Quero saber a opinião de vocês Deixa aquele monte de joinha Aqui pra me ajudar Na divulgação desse vídeo E também não esqueça aí De se inscrever no canal Clicar no sininho Acompanhar os outros canais Que eu faço conteúdo E é isso aí, tá? Por hoje era isso Eu ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E até mais Um abraço pra todos